Olha só, gente, claro, o Juno estava falando desse ano diferente, das festas diferentes, a gente sabe, todo mundo sabe, o ano está diferente para todo mundo. Aí a gente convidou hoje uma psicóloga, ela é psicóloga com especialidade em relacionamento de família, é a Eliane Cromack, ela já está aqui na ponta do link, a gente convidou ela para falar exatamente sobre isso. Esse ano diferente, como é que vão ser as festas de final de ano, serão festas com certeza diferentes, os encontros de família, como é que vão acontecer. E ela ontem no bate-papo anterior que a gente faz, falou dessa questão da morte, esse assunto morte que está tão presente dentro das nossas casas. Eu vou parar de falar, já apresentei a Eliane, vou passar a bola para ela. Eliane, muito bom dia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para falar sobre esse assunto que todo mundo está em casa e está vivendo, está acompanhando, está sentindo. Como é que vão ser? Vamos começar falando das festas de final de ano. Como é que vão ser as festas de final de ano, esse ano, um ano tão atípico, tão diferente? É, Márcia, bom dia, né? Eu acho que é exatamente isso, né? Eu acho que é uma forma de comemorar diferente, é uma forma de nos conectarmos diferente. É um mês de dezembro por si só e já é um mês que a gente busca muito essa conexão, né? E agora, nesse contexto em que vivemos, temos que usar a nossa criatividade para mantermos essa conexão de forma responsável, né? Priorizando tanto a nossa saúde física, saúde física da nossa família, da comunidade na qual a gente está inserido, como também a nossa saúde mental. Não temos como negar que essa pandemia fez com que a nossa saúde mental entrasse na rede de prioridades, né? E você falava ontem comigo sobre esse sentimento que você tem de negação. Tem muita gente negando a doença, como se a doença não existisse. Ao mesmo tempo que tem muita gente negando, tem muita gente também com muito pânico, gente com muito medo, gente que se fechou completamente em casa. E você dizia da necessidade de buscar esse meio termo. Como? Qual é a dica? Eu costumo dizer que distanciamento social, que é o que a gente orienta, né? O que o governo orienta, né? Todos os órgãos competentes, é diferente de isolamento. E o que difere isso é conexão, né? Somos seres sociais, a gente precisa dessa conexão para manter uma saúde emocional, uma saúde mental adequada. Então, as pessoas, estamos descobrindo isso, né? A diferença na prática entre essas duas coisas. E, lógico, cada um tem uma tolerância, diríamos assim, um limite para estar encarando todas essas consequências da pandemia. Para algumas pessoas, esse limite já chegou, e essas pessoas na qual o limite já chegou, está entrando agora essa fase da negação, onde a gente se escuta falar muito pouco do real perigo do coronavírus. Mas também tem as pessoas que ainda se sentem nessas fases iniciais, esse medo muito grande, dessa ansiedade muito grande. Isso depende da história de vida de cada um, da forma como se relaciona com o mundo e com as coisas que vão vindo acontecendo. Agora, Eliane, essa questão de relacionar a morte, de ver a morte, de falar sobre a morte, da forma que a gente está falando, todo dia a gente liga a televisão, a gente lê jornal, a gente entra na internet, o número de mortes subiu, são tantos mortos. Está tão assim, falando de morte, tão normal, virou tão corriqueiro, está tão dentro da nossa casa, é isso? Como é que você sente isso no consultório? As pessoas estão incomodadas com isso? As famílias estão incomodadas com isso? As famílias enlutadas, como é que estão lidando com isso? Esse é um tema muito delicado, né, Márcia? Porque a morte sempre nos acompanhou, é lógico, né? É uma fase na qual todos nós vamos passar, né? Seja com a morte de entes queridos, seja lidando com a proximidade da nossa própria morte. Então, só que nunca teve tão próximo, né? Com tanta frequência, se fala disso diariamente, são números que nos assustam diariamente. E somado a isso, ainda há uma forma diferente de lidar com a morte, né? Eu falo que é uma forma muito cruel, do qual a gente não tem oportunidade de uma despedida adequada, que a gente não tem a possibilidade de ter um suporte familiar, como precisaríamos ter, né, em função desse distanciamento social. Então, realmente, no consultório, esse tema aparece com muita força, né? O que gera essa ansiedade, são as pessoas conectadas com o futuro e com essa conexão com o futuro muito constante, elas acabam tendo uma dificuldade de se conectar com seus presentes, né? Com o seu presente, melhor dizendo, com as conexões nas quais elas precisam fazer neste momento. Queria que você dividisse com a gente. Gente, eu já perguntei para ela se eu podia fazer essa pergunta, e ela me disse que a gente podia falar sobre esse assunto. A Eliane ficou viúva esse ano. O marido dela, de 46 anos, né, Eliane? Você tem 39, seu marido tinha 46, morreu de Covid, né? Como é que você e sua família, ela tem dois filhos, rapaz, e uma menininha de 4 anos? Como é que você... Eu tenho três filhos. São dois filhos de meninos e uma menininha. Três filhos, né? E a menininha tem 4 anos. Como é que vocês administraram? Como é que você administrou isso? Você, com a sua cabeça, e com os seus filhos, e com a pequenininha. Então, não é fácil, né, Márcia? É uma fase muito, muito difícil, de muita dor, né? Mas em que a gente se apega com os nossos recursos, com as formas como a gente já vem lidando com as dificuldades da vida, né? Cada um tem o seu jeito. Eu tenho uma família com um suporte muito forte, né? Muito próxima de mim. Isso me ajudou bastante. Eu costumo dizer que o que não tem remédio, né? Eu não tinha como fazer diferente. Então, a gente trabalha muito isso com as crianças. Uma vez que realmente fomos ter nessa situação, a gente vai fazer o nosso melhor frente ao que a gente tem. Então, com muita união familiar, com muita conexão, com muito respeito, né? Respeitador de cada um de nós aqui, né? Tanto das crianças, cada um deles teve o seu tempo de lidar com esse luto. O meu também, né? Inclusive da família, porque é um luto muito compartilhado, né? No qual todos nós estamos enlutados. Alguns com uma intensidade muito maior, como aqui em casa, que a gente teve essa perda muito significativa para todos nós, como também a gente está... Todos estamos enlutados pelas perdas do nosso mundo, né? De todo o nosso planeta. Então, acho que essa proximidade com o luto realmente está fazendo com que a gente repense e viva as nossas relações presentes de uma forma diferente. Com certeza, dando muito mais valor. E aí que eu queria encaminhar para o nosso final do nosso bate-papo, Eliane, e pedir para você falar um pouquinho sobre a importância da gente valorizar o hoje, sobre a importância da gente valorizar o agora, sobre a importância da gente fazer lá a listinha do que eu tenho para agradecer e do que eu tenho para reclamar. Com certeza, o que a gente tem para agradecer é muito mais do que a gente tem para reclamar, né? Eu acho que para a gente terminar esse nosso bate-papo, eu queria te pedir isso. Vamos levar para quem está em casa nos acompanhando essa mensagem do vamos curtir o hoje, vamos ser felizes hoje. Eu acho que o caminho passa muito por aí, né? Eu sempre costumo falar que a gente constrói o nosso futuro no nosso presente, né? Então, é lógico que a gente tem que pensar, né? Vivemos numa sociedade em que a construção, o planejamento do nosso futuro, ele se faz necessário. Mas ele se faz necessário nesse presente. Então, que possamos estar vivendo o nosso presente com toda a intensidade, com toda a consciência que ele pede e que ele merece, né? Aproveitando, eu sempre falo muito isso se meus pacientes aí que estão me ouvindo vão confirmar. Eu falo muito isso, né? Seja grato, se conecte com o que tu tem, se conecte com a tua realidade, com as pequenas coisas do dia a dia, né? Seja a possibilidade de dar um bom dia para a tua família, seja a possibilidade de estar vendo um dia lindo desse como está aqui hoje. São coisas que vão nos recarregando a nossa energia para que a gente possa ter estrutura para lidar com as adversidades que vão vir, né? inevitavelmente. Que faz parte da vida, né? Isso a gente está vivendo. Isso a gente está vivendo é porque a gente está vivo e tem que sacudir a poeira, levantar, tocar a vida, que é isso que nos resta e é isso que nos cabe. Olha, muito obrigada. Fazer o nosso melhor sempre, né, Márcia? Com o que a gente tem agora. Fazer o nosso melhor sempre com o que a gente tem agora. Muito obrigada por dividir com a gente o seu conteúdo, as suas informações, a sua dor, né? O seu sentimento, o seu momento. Obrigada por estar com a gente hoje aqui. Um ótimo dia para você. Obrigada. Um ótimo final de semana, Eliane. Até uma próxima oportunidade. Para todos nós. Obrigada.